Neste vídeo veja 30 fatos sobre Recife que você precisa saber antes de vir pra cá. Oi viajandones, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Embarcar. Eu sou o Marco e eu sou o Matheus. E no vídeo de hoje, 30 fatos que você precisa saber sobre Recife. Mas antes disso, se inscreva no canal porque a gente tá chegando logo logo em 10k, 10 mil inscritos. E se você é de Recife, não nos ajude mais ainda que nós somos conterrâneos, né Marco? E se não é de Recife também ajuda, se inscreve aí. Sem mais delongas, vamos para a primeira coisa pra você saber de Recife. Recife é a capital de Pernambuco, que fica no Nordeste Brasileiro. Segundo de Recife nasceram Reginaldo Rossi, Paulo Freire, Manuel Bandeira e Lenine. Só gente fraca. Só gente fraca. Em Recife tem a primeira sinagoga das Américas, que é Carral Sur e Jael. Quarto, o melhor lugar pra você se hospedar em Recife é no bairro de Boa Viagem, que fica a 5 minutos do aeroporto de Recife. Lembrando que é na praia de Boa Viagem, não dentro do mar. Certo? Não coloque esses comentários aqui, pelo amor de Deus. Recife possui a terceira rua mais bonita do mundo, a Rua do Bom Jesus, eleita pela conceituada revista norte-americana Architectural Digest. Recife tem como irmã a cidade de Olinda. E não é à toa que são consideradas as cidades irmãs e que possuem aniversário no dia 12 de março. É a terra do famoso bolo Sousa Leão e do famosíssimo bolo de rolo. E ninguém tem isso da gente, não. E não é rocambole nem rocambole. É bolo de rolo e é patrimônio cultural. Em Recife também temos o maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada, que foi eleito pelo Guinness Book. E Recife também tem o melhor e maior carnaval do mundo também, não é, Matheus? Sim, claro. Recife é lindo. Na Avenida Boa Viagem, temos a sua praia mais famosa, a Praia de Boa Viagem, que é conhecida pelos ataques de tubarão. Mas durante toda a orla, há placas de sinalização que indicam as áreas em que você pode ou não tomar banho. Décimo fato, a escritora Clarice Lispector, conhecidíssima, ela já viveu no Recife quando era pequenininha. Ela saiu da Ucrânia e veio com a família ainda criança. Não é interessante? Interessante. E ela viveu ali por volta, né, nas imediações da Praça Marcel Pinheiro, que fica lá no bairro da Boa Vista. Inclusive é bolo muito fervoroso do carnaval de Recife. Você tá gostando desse vídeo? Aqui não tem dica só de Recife, não. Tem do Brasil e do mundo. Então segue a gente, sabe onde? No Instagram. Tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado a este vídeo, porque lá no Instagram a gente dá dicas que a gente não consegue dar aqui, né, Marco? É. É um complemento. Continuando, a décima primeira coisa que você precisa saber antes de vir a Recife é que aqui tem um dos primeiros e mais antigos teatros e jardins do mundo, que é o Teatro do Parque, fica lá no centro do Recife também. E que foi revitalizado, né? Foi revitalizado e tá todo lindo, reformado pra você visitar. A gente já visitou no canal em um vídeo completo que a gente fez sobre Recife, tá aqui na descrição e lá no Instagram também. Então segue lá pra não perder. Fato número 12, Recife é a cidade que pulsa vários ritmos, mas o ritmo que mais pulsa mesmo é o frevo. E não é à toa que o Recife possui um museu todo destinado a ele, a música, o ensino, a dança, a história, que é o Museu Passo do Frevo. Também visitamos assim o vídeo, né? Décimo terceiro fato, Recife possui vários mercados públicos ao redor da sua cidade. São em torno de 17 mercados e mais 27 feiras livres. Catorze, o nome Recife se deu por conta da quantidade de arrecifes que possui na região. Quinze, tem aqui alguns voos, né? Que vão pra Noronha, inclusive alguns lugares do Brasil só fazem esse voo. Acho que só Recife, Natal, e acho que tem mais outro lugar que eu não tô lembrando agora. Mas Recife tem azul faz, gol faz, um voo de manhã e uma tarde parece, tá, gente? Mas você tem que parar primeiro aqui e depois ir pra Noronha. Não tem voo direto, não. 16, o nome do bairro de Boa Viagem se deu por conta da igrejinha de Boa Viagem que a gente também já visitou toda a azulzinha hoje. Mas ela é muito antiga e o nome do bairro se deu por conta do nome da igreja. E foi um dos primeiros monumentos do bairro. Também. Recife fica a cerca de 66 quilômetros de Porto de Galinhas mais ou menos uma hora e precisa chegar lá rapidinho. E por falar nisso, nós temos um guia sobre Porto de Galinhas maravilhoso, super prático, pra você acessar aqui no link da descrição pra poder, quando chegar a Porto de Galinhas, não se meter em rascada. O que é fácil, não se meter em cilada lá. Então, acessa o guia da descrição baixo, que tá bem baratinho, e você pode desfrutar de informações como preço de comida, onde se hospedar, quem procurar pra fazer tal passeio, então aproveita lá na descrição. Dezoito, um dos maiores monumentos que representam a cidade do Recife é a coluna de cristal projetada pelo artista plástico Francisco Brenan e, além disso, o próprio Marco Zero da cidade, que foi projetado pelo artista Cícero Dias. E esse monumento aí de Brenan é conhecido por esse nome aqui, eu acho que não pode falar aqui no vídeo, mas é conhecido por isso, né Marco? É. Dezenove, Recife é a terceira cidade mais populosa do Nordeste, ficando atrás apenas de Salvador e Fortaleza. Vinte, Recife tem um dos maiores sistemas metroviários do país, só fica atrás de São Paulo e Rio. Vinte e um, Recife é uma das mais antigas capitais do Brasil, fundada em 1537. Recife tem um museu todo destinado à vida sertaneja e ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. Se você ainda não visitou, é o Cais do Sertão. Tem vídeo aqui no canal. Também. Tá ligado que Recife... Tá ligado, já comecei, né? É uma das cidades que mais fala gírias do Brasil. Tá ligado, já falei, né? Tá ligado, acho que é melhor pro lado de cá. Tem em todo o Brasil também. Mar Menino, Pirraia. A gente inclusive debateu esses dias lá no Instagram, se você não segue o Instagram, você perde muita coisa, porque Pirraia o povo pensou que era coisa de comer. Comida. E Pirraia, na verdade, é criança pequena, né? Criança. Então, tem algumas gírias aí. Vinte e quatro acontece anualmente a Fenearte, a maior feira de artesanato da América Latina. Tapioca, arrumadinho... Olha eu falando pernambucano. Arrumadinho. Cuscuz com charque. E carne de sol são alguns pratos típicos deliciosos daqui de Recife e você quando vier tem que provar. Vinte e seis, Recife é a cidade que tem a maior quantidade de baobás do mundo. Pra você que não sabe o baobá, é isso aqui. Em Recife, pode-se conhecer um castelo medieval sem precisar ir à Europa, que é lá no Instituto Ricardo Brenan. E em Recife, é um sol pra cada um. Haja calor. Se você gosta de calor, seu lugar é onde? Recife. Aqui em Recife. Inclusive, tem um seguidor que falou pra gente lá no Chagra recentemente, inclusive, mais ou menos, ele falou assim que é de São Paulo, ama São Paulo, mas já quer morar em Recife. Pela primeira vez em Recife, já se apaixonou. Então, assim, o calor é o de menos, vem pra cá. Recife possui várias igrejas, várias igrejas barrocas, inclusive, e não é à toa que muitos turistas, quando vêm aqui, visitam essas igrejas todas num tour chamado Tour Recife Sagrado. Você sabia que Recife é uma das cidades que mais consomem o uísque do mundo? Olha, a gente não bebe, né? A gente não bebe, mas a gente entende que... A gente entende quem bebe. Olha, só não tenta, mas tem uns bônus aí, um bônus que a gente pode acrescentar aqui. É que aqui é a terra do Passinho, além do Frevo. Do Brega. É a terra do Brega. Da Reginaldo Ross, forró. Gente, é tanta coisa boa que não se resume só a 30. A gente quis colocar a 30 só pra ilustrar. Mas se você tiver mais alguma coisa sobre Recife, se você souber alguma coisa em Recife, coloca aqui nos comentários que a gente tá louco pra saber. Esse vídeo vai te ajudar nessa próxima viagem. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho